Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da minha série de vídeos da parte de histologia básica. Além da histologia básica, no meu canal ainda tenho muita coisa ligada à citopatologia. Então é um canal que você pode aí, quem está nesse tipo de informação na área de saúde, usufruir de uma série de informações que eu disponibilizo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre tecido epitelial da parte glandular. Didaticamente a gente divide tecido epitelial em revestimento e glandular. Isso facilita o aprendizado, facilita o ensino e o aprendizado dos alunos. Então eu vou mostrar para vocês como é que a classificação dessas glândulas são feitas, em que base ela é focada e aí a gente vai ver os tipos e algumas maneiras de classificá-las. Então eu vou mudar aqui para o cantinho e vou ficar com vocês durante todo o vídeo. Então vamos lá, vamos em frente. Vou começar falando, só repetindo uma coisa que eu sempre digo, quando vou começar a parte dos tecidos é importante que a gente tenha sempre esse conceito que você tem quatro tipos basicamente de tecidos, onde a gente pode usar a classificação, quatro tipos. E entre esses quatro tipos nós temos o tecido conjuntivo, né? Que esses conjuntivos são, na verdade, existe o tecido conjuntivo propriamente dito e existe o tecido especializado, né? Que advém dessas... a gente diz, ah, ela vem do tecido conjuntivo. Não é que vem do tecido conjuntivo, mas vem da mesma origem, como a gente conhece, o mesoderma é o responsável, né? Por formar o tecido conjuntivo. Então, esse tecido depois, através dessas células que vêm de lá, que são multipotentes, ela vai dar essa característica que vai ajudar, digamos assim, a se especializar e formar tecidos especializados. Mas não é o foco nosso, eu não vou entrar muito nesse tipo de abordagem, porque eu tenho outro vídeo só sobre tecido conjuntivo e lá eu falo mais especificamente. Então, os tecidos epiteliais, e a gente vai falar muito sobre eles, né? Porque um, a gente vai falar de revestimento, outro, glandular. Se você vem na sequência, o tecido epitelial de revestimento é o que eu recomendo assistir primeiro, porque ele é meio que uma base, ele dá um, digamos assim, um alicerce para que você estude os demais tecidos. Musculares também, né? A gente vai falar mais na frente. E nervoso. Bom, então, vamos falar aí a respeito da formação dessas glândulas, né? As glândulas, por incrível que pareça, né? A gente tem uma embriogênese bastante interessante. Quem quer aprender bem a composição e a organização do corpo humano, é muito interessante que estude embriologia. Então, na embriologia se estuda como é que se forma, como é que se posiciona, como é que se fixa, né? Todos os órgãos do corpo e é muito interessante, né? Mas como é que as glândulas se formam, né? Então, a maioria das glândulas são formadas a partir de invaginações. Vou mostrar um esqueminha e você vai entender bem do epitélio, que vai para o interior do tecido conjuntivo, que a gente também em alguns momentos chama de estroma, que envolve aquela área. Deixa eu mostrar um esqueminha que aí você vai entender bem como é que é isso, tá? Então, ó, você tem aqui uma camada, tá vendo essa camada que forma, né? Porque é o seguinte, quando a gente fala em tecido epitelial, a gente é só relembrando, tá? A origem do tecido é dos três folhetos embrionários, né? Ecto, endo e mesodermo. Então, o que é que acontece? Você tem a formação dessas células e depois, quando você está organizando esse tecido, então você pode ver aqui, ó, uma camada de epitélio aqui, ó, essas setinhas que eu estou fazendo é com mouse, por isso que às vezes elas não ficam tão certinhas. E aqui você tem o estroma, ó, essa partezinha azul desse esqueminha mostra a parte do estroma, a parte estromal, que é de tecido conjuntivo, tá? Seria o próximo vídeo. E aí, o que é que acontece? Está vendo aqui até um esqueminha mostrando uma mitose, ó. Então, esse processo de adentrar o estroma é chamado justamente dessa invaginação, tá? E aí, ó, vai se desenvolvendo uma estrutura, ó, ele botou mais esqueminhas aqui das mitoses e isso aqui vai formar uma glândula. Então, ele adentra com essas células. Obviamente, essas células têm fatores que vão estimular a fazer isso e aí você começa a formar as glândulas. E aí, uma coisa bem interessante que a gente tem que fazer é definir. Qual seria a definição, né? Então, é um conjunto, como você mesmo viu, organizado de células secretoras epiteliais. E a secreção é o produto, né? Essa secreção que é produzida, ela é importante a gente lembrar disso, gente. Diferente do plasma sanguíneo ou de fluido tecidual, tá? Aquele material que a gente tem no tecido, entre as células, né? Que tem uma determinada composição, assim como o plasma sanguíneo, que também tem sua característica própria. Então, essa secreção é própria daquela glândula. Ou seja, vamos deixar isso bem claro, para não ter dúvidas. Há uma produção de um produto pelo aquele conjunto de células que é produzido realmente por as células que ali estão. Vamos ver isso mais para frente. Então, já que isso é diferente, é o que então? Então, eu tenho aqui, ó, produtos como proteínas, o exemplo seria o pâncreas, um exemplo bem prático. Posso produzir também carboidratos, a célula caliciforme, ou posso ter um produto de secreção no formato de lipídios. Os hormônios esteroides são hormônios lipídicos, né? De base lipídica, de éster, de colesterol. Então, eu tenho hormônios, por exemplo, que são produzidos, né? Os hormônios esteroides, como eu também tenho produtos como nas glândulas sebáceas, né? E aí, os produtos hormonais, né? E posso ter também as células enteroendócrinas. Então, eu posso ter esse produto também. A gente vai falar de hormônio aí e vai entender melhor isso. Posso ter um complexo de quê? Carboidrato mais proteína, né? Então, eu posso dar exemplo com as glândulas salivares, que também é um ponto da nossa abordagem. Eu posso ter lipídio, proteína e carboidrato numa glândula só. Veja só. Então, as glândulas mamárias. Posso ter um exodato recebido do sangue com as glândulas sudoríparas. Então, a gente vai falar de todas elas, mas para você ver a diversidade, como é a dinâmica da produção dessas glândulas. Então, quando a gente vem para cá e busca essa classificação, então eu posso classificar pelo número de células. Ah, professor, mas como é que eu posso ter uma glândula se eu só tiver uma célula? Não, isso é uma convenção. Na realidade, a gente dá nome de glândula, mas na realidade, a glândula é um conjunto de células. E aí, o que é que acontece? A gente pode classificar desse jeito. No local onde a secreção é depositada, ou seja, classificar de acordo com para onde vai o produto, para onde vai a secreção, a maneira pela qual a secreção é liberada das células, ou seja, o modo de secreção. Eu vou falar de cada uma delas. A morfologia do adenômero, que eu vou mostrar aí, essa estrutura funcional da glândula. E a morfologia do ducto excretor. Ah, professor, o que é adenômero, o que é ducto excretor? Vamos ver como é que é isso. A composição bioquímica é outro fator muito importante e há uma classificação baseada na composição bioquímica da secreção. Vamos começar aqui falando das, da glândula que a gente, a única glândula que a gente vai dizer que é unicelular, né? São as famosas células caliciformes. Veja você que você tem uma estruturazinha, tá? Aqui bem marcada, bem vermelha. O que ele chama de célula caliciforme, agora a gente pode chamar de glândula caliciforme. Todo esse material bem vermelho, por conta da coloração que é específica para corar mais forte carboidrato, né? Ela vai dar para a gente uma ideia que essa célula está cheia. Essa tem um pouquinho, mas essa não tem, ó. Nem essa, nem essa. Mas é a mesma célula. Os estímulos é que mudam. Aqui, ó, por exemplo, no trato respiratório, aqui não é uma coloração especial para carboidrato, né? Então a mucina que foi produzida, se você observar aqui, ó, está bem marcada numa coloração especial. Mas aqui não. Aqui ficou só o espaço, ó, onde ocupava o material da mucina. Então nem sempre a gente consegue ver. No trato respiratório, a gente tem que ter a liberação de mucina. Essa mucina protege uma barreira mecânica que vai aqui ficar junto com os cílios, formando essa mucosa. e aí vai absorver alguns... absorver, na realidade, criar uma barreira, né? Para não deixar passar alguns, algumas substâncias, algumas moléculas que podem ser ruins e lubrificar também essa superfície. Bom, quanto à liberação, como é que é essa liberação? Então a gente tem as glândulas exócrinas, né? Essas, deposita o material, libera o material na superfície do epitélio, tem algum epitélio. Esse material é levado por essa... para essa superfície através de um ducto excretor. E eu tenho também as glândulas endócrinas, as que são realmente mais, digamos, as que são destinadas a fazer a liberação dos hormônios. Então você vê que, para liberar o hormônio, eu preciso de quê? Da corrente sanguínea. Então aí, eu não tenho ducto excretor. Ah, professor, mas o que é esse ducto excretor? Calma, vou mostrar para vocês. Olha só, eu falei nessa primeira parte aqui, ó, como se forma a glândula. Mas eu não disse que rumo a essa glândula vai tomar. Bom, então ela vai se diferenciando. Esse processo a gente chama de diferenciação. Essa diferenciação, ela vai tornar-se, melhor dizendo, uma glândula exócrina. E aí, ó, você veja que o material está sendo liberado, ó, para a superfície. É como se fosse um cano que está liberando para a rua. Um cano de água que está liberando para a rua, dando um exemplo bem grosseiro. Já, quando a gente fala em endócrina, né, esses dois tipos aqui, veja que interessante. Ou seja, não tem mais esse mecanismo. Você vê que o estroma aqui em azul não tem condução para fora. Então, eu formei a glândula, tá aqui, azulzinha, né, e aqui eu tenho vasos, tá vendo? Então, eu vejo aqui os vasos. Só que aqui, esse vaso, ó, ele vai passando entre a glândula. E aí, ela consegue fazer trocas. Então, essas células vão produzir e trocar com a corrente sanguínea esse material. Então, essa glândula, ela está enrolada, né, ela está enrolada e entremeada pelos capilares. Por isso que chama de cordonal, corda, vem de corda, cordonal. E aqui, veja como é diferente. Os vasos estão paralelos, estão adjacentes à parte glandular. Dois tipos, tá vendo? Um que as células estão juntas e um que tem um material no centro, ó. Como se fosse um material no centro. Então, eu tenho umas glândulas endócrinas do tipo vesicular. Tá certo? Mas a gente ainda tem mais detalhes sobre isso. Tem muita coisa ainda pra a gente ver. Então, nas glândulas exócrinas, multicelulares, né, aquelas que tem mais de uma célula, que não seja as caliciformes. Então, eu posso ter células que tem apenas um ducto, vou chamar ela de simples, ou mais de um. Eu vou chamar ela de composto. Exemplo, pâncreas, parótida, sublingual. Mas eu também posso utilizar aquele adenômero, que é a parte funcional da célula, pra poder classificar. Então, eu posso pegar, classificar aí tubulosa, ou tubuloso, né, os adenômeros. Acinoso, ou tubulo mais acinoso. Ou seja, intestino grosso é um bom exemplo. Parótida é um bom exemplo de acinosa, ou acinoso, o adenômero. E tubulo acinoso, o esôfago. Vou mostrar pra gente fixar isso bem. Quando a gente fala, a coisa não fica boa, a gente precisa ver. A morfologia é boa por isso, porque a gente consegue ver. É diferente de estudar algumas outras disciplinas, como por exemplo, bioquímica. Quanto ao produto de secreção, ao produto de secreção. Tá, é importante. Eu posso ter um produto do tipo mucoso ou ceroso. Eu posso ter os dois juntos. Veja como é interessante. Então, número de ductos, certo, a forma, a forma dos adenômeros, o produto de secreção e o modo de liberação. Então, merócrina, apócrina, holócrina. Tá, o merócrina, holócrina, apócrina. Pulei aí a sequência. Vamos ver. Então, vamos pegar aqui, aquela glândula que a gente vai classificar e vai observar o quê? O ducto excretor. Onde está o ducto excretor? Isso aqui, gente. Ducto excretor. Toda essa área ali. Então, o ducto excretor, tendo um só, eu vou chamar de simples. Tá. Então, a glândula sudorípara da pele. Vou mostrar também preparações histológicas dela. Ou eu posso pegar composta, né? Então, a composta seria o ducto excretor ramificado. Ramificado. Então, um exemplo seria o pâncreas, né? Então, eu tenho simples, eu tenho composta. Considerando o quê? Considerando o ducto excretor. Então, vou em frente. Mas agora, eu vou levar em consideração a parte funcional. Funcional, que é a parte do, de quê? Adenômero. Então, a unidade secretora da glândula é o adenômero. Então, eu posso ter acinosa, acinosa. Lembra do nome, ó. Esférica. Lembra? Esférico. Então, eu tenho alveolares esféricas. Ou esféricas, né? Então, você já tem ideia que é uma coisa arredondada, né? Em formato esférico. Tubular ou tubulosas. Que você vai ver um tubo. Veja que é bem simples. A própria classificação já facilita a identificação. E túbulo, acinosa. Então, eu vou ter a mistura dos dois. As duas formas associadas. Então, lembrando, eu classifico utilizando o ducto excretor, mas agora eu vou classificar considerando o adenômero. Tá bom? Então, vamos em frente. Vamos ver aqui como é que a gente junta isso tudo e consegue fazer a classificação. Então, eu tenho, ó. Poção excretora. Vamos lá. Eu tenho as glândulas que são chamadas tubulosas simples. Veja só. Então, ó. É só lembrar. Tubulosa, formato de túbulo. Simples. Só tem uma. Tá bom? Veja. Estou trabalhando com a classificação. E estou considerando ducto excretor e adenômero. Agora, vamos pra cá. Vamos pra cá. Tubulosa, simples, ramificado. Parece meio dicotômico, mas não é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que é. Vou começar daqui de cima. Tubulosa, simples. Então, eu tenho um tubulo de ducto excretor. Mas veja o que acontece depois. Eu vou pra parte do adenômero. Eu tenho mais de um, né? Não tenho mais de um. Olha só. Então, eu tenho uma ramificação. Então, apesar de ser tubulosa, quando eu chego num adenômero, ela é ramificada. Vamos agora ver esse daqui, ó. Tubulosa, tubulosa, simples, mas, ó, começando a fazer meio que uma espiral. Então, enovelada. Agora, veja como a coisa muda. Veja como a coisa muda. Eu tenho acinosa. Opa. Acinosa. Então, saí de tubulo, tá? Acinosa, simples. Então, eu peguei lá, ó. Eu cheguei aqui e vi o quê? O desenho chama atenção, ó. Olha. Então, parece uma sacolinha. Ó, então, eu tenho a estrutura de adenômero, é, acinosa. Só que eu só tenho um adenômero. Então, acinosa, simples. Mas, vem agora. Eu tenho um ducto excretor, ramifiquei. Igual a essa daqui, né? Ramifiquei. Só que aqui, eu não tenho a estrutura reta, tubular. Eu tenho a estrutura, o quê? Ó, ó e ó. Eu ramifiquei para estruturas acinares, tá? Então, eu tenho uma glândula. Primeiro, acinosa. Simples, ó. Simples, ó. Ó, o ducto. Só um. Porém, ramificada. Por quê? Porque eu tenho mais de um adenômero, tá? Ok? Então, acinosa, simples. Só acinosa, simples, ramificada, tá? Certo aí? Agora, vamos ver como é isso que é interessante, ó. Eu vou agora chamar a atenção à tubulosa composta. Então, tubulosa. Então, eu tenho que ter tubos, né? Aí, eu entro aqui, ó. Quando eu chego aqui, diferente das de cima, ó o que é que eu vejo? Uma ramificação, ainda de quem? Dos túbulos, tá? E aí, eu vou simplesmente classificar em tubulosa, porque aqui embaixo também no adenômero são túbulos, né? Não são acinares. Então, tubulosa composta. Acabou. Agora, vamos ver isso. Eu tenho, né? O ducto excretor. Ramifiquei, tá vendo? Ramifiquei. Mas, ao chegar mais na frente, foi que eu encontrei ácinos. Ó, ó. Tá vendo? Como se fossem umas bolsinhas, umas sacolinhas. Então, eu vou classificar como acinosa. De que tipo? Composta. Veja. Tubulosa. De que tipo? Composta. Então, significa que é tudo túbulo. Acinosa. Composta. Significa o quê? Que é ácino. Tá? Agora, eu vou olhar essa daqui e vou tentar entender ela, ó. Venho do ducto excretor. Aí, ó. Vou puxando, ó. Parece um tubo, né? Então, ela vai dando continuidade. Só que ela também tem o quê? Ácinos. Tá vendo, ó? Ácinos. Ácino. Então, ela tá retinha. Ela tá formando túbulos. Mas, ao mesmo tempo, ela é o quê? Acinosa. Então, túbulo, acinosa, composto. Então, isso aí é um quadro geral da classificação, né? Juntando aí essa questão da... Principalmente do adenômero, né? Então, é assim que faz essa classificação. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, ó. O formato que a gente chama, aquela primeira que vimos, simples, tubulosa. Que, ó. É aquela história de formar um tubo. É um tubo. Então, onde é que eu vou ver isso? Eu vou ver isso no intestino, tá? Então, eu vou ver essas glândulas no intestino. Tá aqui, ó. Então, eu observo esse material. Tá aqui bem representado. Apesar de eu ter as células caliciformes, elas estão aqui bem representadas. Ó, como se fossem esses buracos aqui. Mas, essa composição que está entre elas, né? Essa composição forma justamente... Ó, aqui tá bem bonito. Formo, inclusive, incluindo elas, né? Incluindo, eu tenho tanto uma glândula caliciforme que, em conjunto, lá no intestino, me dá essa característica de uma glândula tubulosa simples. Tá? Um formato de tubo. Mas, ó, uma preparação histológica, né? Ou seja, algo real, que você observa o que é dado o nome, ó. Glândulas de Leiberkamp. Essas glândulas nada mais são do que essa formação que eu acabei de mostrar no slide anterior. E todos esses pontinhos brancos que você tá vendo, ó, são células caliciformes. Ou seja, glândula simples, né? Porque ela secreta a partir de uma. Mas, veja que ela vai estar em conjunto aqui, formando uma glândula tubulosa. Tá certo? Que é o tipo da... classificado como glândulas de Leiberkamp. Daí, aproveitando essa imagem aqui, que tá bem interessante, eu já vou acrescentando mais alguns detalhes aqui. Além do que a gente tá falando. A gente tá falando de glândula, mas é sempre bom todas as imagens, quando a gente vai observar, procurar saber o que é que tá vendo, pra você entender que posição isso foi cortado, onde é que isso tava no corpo humano, né? Então, os estudantes da área de saúde precisam entender não somente uma coisa isolada. Não pode estudar histologia isolada. Tem que pegar a histologia e entender de onde ela veio. Esse corte veio da onde? Então, ó, veja de onde veio, ó. Pele. Uma pele fina. Corado por quê? Por HE, que é uma toxilineosina. Num aumento de quanto? 40 vezes. Vou falar no geral. Essa camadinha que você tá vendo aqui, é aquele tecido epitelial que a gente viu num vídeo sobre tecido epitelial de revestimento. E embaixo, toda essa parte que fica aqui embaixo, é o estroma, é o tecido conjuntivo, ó. Vou botar aqui, ó, um risco pra dizer até onde ele vai. Ele encontra o quê? Uma parte que é essa daqui, que é o tecido adiposo, que fica claro, ele fica só como se fossem uns contornos, ó. E ora você vê os pontinhos como se fossem os núcleos. Por quê? Porque você prepara esse material e utiliza álcool. A gordura se dissolve e fica só o espaço onde a gordura estava. Então, pra gente, da histologia, a gente percebe que é o tecido adiposo. Então, se você observar, toda essa área aqui é tecido adiposo aqui. Então, a gente sabe que guarda gordura, né? Debaixo da pele também. Então, ó, vamos tirar essa parte e agora vamos falar sobre essa estrutura que está aqui, ó. Folículo, piloso e glândulas associadas. Poxa, peraí. Vamos ver. Vamos entender. Olha só. Isso aqui é onde fica o pelo. Pelo. Então, faz de conta que aqui é a raiz, tá? Faz de conta não. Aqui é a raiz, o pelo sai daí. E em volta, nós temos as glândulas, né? Glândula sebácea, tá aqui bem bonitinha, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Ou seja, em volta do pelo, eu tenho essas glândulas. Mas, eu posso achar outras glândulas. Não tá legal nessa imagem, mas eu tô vendo aqui, ó. Glândula sudorípara. Mas eu vou mostrar em outra preparação, a gente vai ver melhor. Só foi pra gente entender como o tecido vai se organizando. Eu tenho mais glândulas por aqui, ó. Tudo isso é glândula, gente. Tudo isso é glândula. Outra sudorípara aqui. Outra aqui. Tá? Essas duas são sebáceas. Então, vamos lá. Então, é isso que eu quero mostrar. Agora, nessa preparação, também de pele, aí fica bem melhor. Olha só. Deixa eu puxar aqui pra ficar melhor. Aí, ó. Tá vendo que o folículo piloso tá aqui. Aqui seria o local da... Onde tem o pelo. Aqui tem algumas células que dão essa organização. Eu esqueci até de dizer uma coisa. Deixa eu voltar na imagem anterior. Essa parte rosa, gente, toda que eu mostrei aqui do estroma, ó. Eu risco tudo que eu acho legal. Porque a gente vai pegando. Vocês vão vendo exatamente o que eu quero mostrar. Isso é tudo fibra colágena do tecido conjuntivo. Então, no tecido conjuntivo, você vai entender ainda melhor isso. Aí, ó. Aqui ficou clarinho. Você vê esses pontinhos aqui, ó. É tudo tecido conjuntivo. Essas linhasinhas rosas. Tá vendo? O colágeno, ele se cora em rosa. Na hematoxilina e osina. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui, como se fosse um pelinho aqui. Aqui eu teria outro, ó. Aqui eu teria outro. Aqui nessa área, melhor dizendo. Mas, eu não tô preocupado com isso agora. Eu tô preocupado com glândula. Certo, professor? E cadê a glândula? Olha ela aqui, ó. Você lembra que eu mostrei no outro? Fica parecendo uma... Como se fosse várias glândulas. Mas, não é, gente. Essa glândula sodoripa, ela é toda embaralhada, digamos assim. Como se fosse um espaguete. Pensem em um espaguete. E o tubinho do macarrão é a glândula. Se você pegar um bolo de espaguete e cortar ao meio. Vamos supor que você congelou e cortou no meio. Você vai ver pedaços de corte de vários tubinhos. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma glândula só. Mas, aqui cortou um pouquinho o tubinho mais na diagonal. Esse cortou bem de frente. Por isso que ficou bem redondinho, ó. Porque você pode fazer um corte. Vou pegar essa caneta aqui. Se eu fizer um corte transversal, eu corto aqui, ó. Então, quando eu virar de frente, eu vejo redondo. Mas, se eu pegar assim, ó. Diagonal e fizer um corte assim. Eu não vou ver redondo. Eu vou ver mais comprido. Então, é isso que acontece, por exemplo, nesse corte, nessa parte aqui. Tá? Então, às vezes eu vejo bem redondinho. Às vezes eu não vou conseguir ver. Certo? Mais folículo. E, obviamente, vocês agora estão com condições de identificar bem a parte de glândula sebácea. E mais glândula por aqui, ó. Mais glândula por aqui. Então, se você pegar, por exemplo, um corte histológico de uma área que tem muito pelo, como, por exemplo, couro cabeludo. Ou de um animal, como o rato, a pele dele, né? Você vai ver essa estrutura normalmente. Mas aí, ó. Chamando a atenção ainda das glândulas sudoríparas. Eu peguei agora uma preparação que está mais, digamos, organizada para o nosso foco. Você veja como é a preparação histológica. Eu mostrei várias imagens, mas eu precisava dessa para chamar a atenção melhor dessa organização. E tá legal aqui, ó. Vamos pela numeração. Folículo piloso. Agora, a gente entende que isso aqui é um pedaço do todo que a gente viu, né? Que tem a raiz do cabelo. Ou do pelo, melhor dizendo. Depois, no dois, ó. Glândula sudorípara. Toda essa estrutura aqui, ó. Tô marcando, que é para vocês poderem entender como é que ela tá. Lembrando, isso aqui é aquele... Lembra do espaguete. Então, a gente nunca vai cortar uma glândula toda certinha. Precisava tirar daí, estirar para cortar no meio. Não tem como. Mas veja agora. Tubulosa. Ou seja, ela é um tubo. Glomelulosa. Eita, professor. Por quê? Porque ela não forma um glomero. Ela não tá enrolada. Ela não tá passando toda ondulada como se fosse um espaguete. Enovelada. Ou enovelada. Ou você chama glomelulosa. Eu prefiro enovelada. Acho que é mais correto. Glomelulosa dá uma ideia diferente. E aí, ó. Tá aqui a glândula sudorepa. Certo? Aí agora, no 3. No 3. Tecido conjuntivo denso, não modelado. Não se preocupa com tecido conjuntivo. Vá lá para o vídeo. E até eu esqueci de uma coisa, gente. Dá uma ajuda também para o canal. Não esquece de dar like. Se você não é inscrito, se inscreve. Compartilha o vídeo. Faz comentários. No canal, se tu se inscrever, coloca lá no sininho. Porque toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber o informe. Então, ajuda aí o canal a crescer. Porque é a única coisa que faz o canal crescer. É o like que vocês dão. Olha. E aqui, ó. Aquela história que eu falei, ó. Cada fibra dessa daqui é um colágeno. Tá vendo, ó. É uma fibra colágeno. Só que tem uma coisa legal aqui, que foi que deu uma visão melhor para todo mundo. Apesar que a gente viu nos slides anteriores, né. Que é a glândula sebácea. Que, ó. Ela é simples. Ela é alvéolar. Então, ela forma o quê? Alvéola. É porque tá clarinho. Então, às vezes não dá pra ver bem. Mas, ó. Essa é a glândula sebácea. Vocês vão ver que interessante. O que é que acontece na glândula sebácea. Então, elas se acumulam. E formam a área que a gente chama de glândula sebácea. Eu não vou entrar em detalhes nela agora. Porque eu vou falar mais algumas coisinhas sobre ela. Olha que legal agora. Ainda dá pele bem ampliado. Pra gente poder observar o seguinte, ó. Aqui é a glândulazinha sudorípara. Enovelada, como eu disse. Ou glomerulosa. Mas eu vou chamar ela mais de enovelada. E você vê. Cada pontinho desse é um núcleo. E cada estrutura dessa é o citoplasma das células. Então, você vê as células margeando. Formando o tubinho. Que seria uma das partes aí. E aqui outra, ó. Então, você vai tendo a estrutura da glândula sudorípara. Veja que interessante. E você vê que tem uma estrutura como se fosse um estroma, né. Uma estrutura que margeia essa glândula. Vê que legal. Então, você tem aí. Essas celulazinhas, gente, que aparecem aqui. É do estroma, certo? Do tecido conjuntivo. São os fibroblastos. Que eles produzem colágeno. Então, eu tenho uma estrutura aqui interna. E tenho uma estrutura externa. Então, ela tá mergulhada aqui, ó. Fibras de colágeno. Às vezes, você não vê direito por conta da coloração. Mas, o importante agora é o foco na glândula enovelasa, né. Enovelada, perdão. Glândula tubulosa enovelada. Glândula sudorípara. Mas, olha que interessante quando a gente fala ainda sobre glândula exócrina. E chama atenção na questão da liberação da secreção. Aquilo que eu falei sobre a glândula sebácea. Vamos ver. Esse esqueminha mostra justamente como classificar. Se eu secreto somente a substância, eu chamo essa glândula de merócrina. Se secretar ela com... Tá vendo que o desenho mostra exatamente como se ela estivesse empacotada, né. Com o material do citoplasma. Eu vou chamar ela de apócrina. Agora, se a glândula toda, ó, a glândula toda, ela é o produto de secreção. Então, ela é holócrina. Então, ó, ó quem tá aqui. Glândula sebácea. Tá. E... As glândulas das pálpebras também. Aí, veja. A mama é uma glândula interessante. Porque ela faz esse tipo de liberação. Então, isso é uma maneira que você tem pra quando liberar determinada substância, ela não provocar hipersensibilidade. Então, se o bebê for mamar, ele tem que tomar esse leite. Ele não pode sofrer um estímulo imunológico. E aí, isso vai ajudar bastante. Mas tem algumas peculiaridades que a gente não vai entrar em detalhe aqui, não. As outras, as meróquinas, são as mais comuns, né? E a gente tem aqui, ó, pâncreas, estômago, sudorípara, salivar, lacrimal, parótida. Então, tem uma série de glândulas aí. Ó, aqui um esqueminha mostrando, né? Uma preparação estológica lá do junqueiro e carneiro. Foto incrível. Onde você vê, ó, olha que legal. Vê esse ponto aqui ou esse. Esse tá bem legal. O material contornado pela membrana, tá vendo? Que é justamente a parte do citoplasma que saiu. Então, é incrível como o detalhamento disso, né? Então, a glândula mamária é um bom exemplo de secreção apócrina. Outra vez, ó, não poderia deixar de dar um reforço ainda sobre a glândula holócrina, né? Que é a glândula sebácea. Aquela é uma fotozinha pegando mais geral. Então, geral folículo piloso. Tá aqui a área onde isso aqui seria o pelo, né? Vai ficar aqui. E aqui toda essa área é glândula sebácea. Então, você agora já sabe como é que ela funciona e como ela vai liberar, né? O material, ou seja, ela é o produto de liberação. Aqui só tá um esqueminha mostrando ducto, né? Como a gente já mostrou na glândula. E aqui a liberação, né? Então, a liberação tem que ter um ducto excretor. A gente já viu isso daí. Não é nenhuma novidade. Bom, teve um detalhe que eu não poderia deixar passar. Porque, às vezes, meus alunos me perguntam. Professor, eu li alguma coisa sobre glândula parácrinas. O que é isso, glândula parácrinas? Pronto, então, deixa eu falar num conjunto agora, né? A gente estudou agora a merócrina, que é a mais comum, né? A apócrina, e vimos que mama é um bom exemplo. A holócrina, vimos que a glândula sebácea é um bom exemplo. E as glândulas endócrinas, a gente comentou que ela precisa liberar para o sangue. Então, a corrente sanguínea vai fazer trocas. Esse material vai passar para a corrente sanguínea e o hormônio vai atingir o órgão-alvo. Mas, e essa parácrina? Como é isso, hein? Bom, às vezes as células produzem para elas mesmas ou para as células vizinhas. Ela está liberando aqui algum produto, algum produto, está vendo os pontinhos aqui, que vão estimular ela mesma ou células vizinhas ou outros tipos de células. Isso é uma secreção parácrina. Então, diz aqui, ó. Em alguns epitélios, células individuais secretam as substâncias que não alcançam a corrente sanguínea. Lembra disso. Afeta outras células dentro do mesmo epitélio. Secreção parácrina. Então, não vai cair na corrente sanguínea. Certo? É só um atítulo de curiosidade para você não confundir com o que a gente está estudando agora. Então, ainda sobre glândulas exócrina, eu tenho um produto de secreção do tipo seroso, mucoso ou misto com os dois. Ah, professor, e o que é isso, então? Ó, seroso, secreções aquosas que em muitos casos contém enzima. Então, é uma secreção que tem proteínas, né? Enzima é uma proteína. Então, é um material mais denso, de cor mais amarelada, uma densidade mais pesada. As glândulas mucosas, elas têm o quê? Um muco viscoso mais fino e glicoproteico. Então, vamos começar a pensar nisso. Eu tenho, por exemplo, uma glândula mucosa, obviamente, onde eu tenho uma mucosa. Então, se eu tenho uma mucosa, eu preciso umidificar essa mucosa. Eu prefiro, eu preciso criar uma proteção também para essa mucosa. E eu preciso liberar algumas substâncias ali para dar uma característica para aquilo, né? Então, o que acontece? Vamos falar só de muco. Então, aquele exemplo que eu dei lá do tecido epitelial, do trato respiratório, libera muco. A mucosa oral é porque, a gente vai falar mais na frente, ela tem umas misturas, né? Então, a gente coloca ela mais na parte mista. Mas vai ter glândula especializada em muco, tá? Vamos ver. Então, a composição bioquímica, por exemplo, serosa, é uma secreção fluida, rica em proteínas, como a gente falou. E aí, vamos chamar a atenção ao quê? As células acinosas, o que é um ácido? É algo que vem de um, como se fosse um ducto e, quando termina, ele forma uma estrutura como se fosse uma estrutura dilatada, arredondada, que vai produzir material para o centro. Então, as células acinosas, vou mostrar em foto, do pâncreas, né? E as glândulas, ó, salivares parótidas, tá? Então, eu vou ter secreção serosa, como a gente já falou, rica em proteínas. E a mucosa, onde é que eu vou encontrar mucosa? Aí fica mais fácil, né? Por quê? Porque a gente sabe que é uma secreção que está muito envolvida com lubrificante e protetora. Então, o estômago, se a gente não tiver a mucosa preservada no estômago, né? O resultado vai ser uma corrosão, uma erosão, uma ferida, uma úlcera, algo que vai danificar a camada epitelial. Então, eu não posso deixar de ter porquê. O grande problema é esse ataque químico, né? A gente tem um ácido extremamente forte, corrosivo. Só que se a gente tiver a proteção da mucosa com o muco, esse ataque químico não atinge a nossa mucosa, a nossa camada de tecido epitelial do estômago, a parte de revestimento, vai atacar o quê? O que está acima, ou seja, o alimento que você deglutiu. As glândulas salivares, as mucosas respiratórias e o que mais? Sim, na parte respiratória, tem a questão de infecção bacteriana. No pulmão, a questão da desidratação pode provocar essa perda, digamos assim. E no esôfago nem se fala, é muito parecido com a questão do estômago. E no colo, vai servir agora como lubrificante. Então, aquela história, né? Quando a gente, o colo está muito ligado à ingestão, por exemplo, de água. Então, esse muco, ele tem uma certa proteção. Mas como o colo, ele tem essa capacidade, por exemplo, de absorção de água, não tem condições de quem não bebe água, de ter um lubrificante, né? Um muco que lubrifique bem o colo, porque ele vai tentar tirar toda a água das fezes. Por isso que dá muita constipação, né? Muita prisão de ventre, que chama. Então, é um exemplo bem prático desse conjunto funcionando, né? Isso aí é mais com o pessoal da fisiologia. E tem a muco serosa, que é a mistura das duas. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. O melhor exemplo para vocês estudar glândula é aqui, ó. Com as glândulas orais, né? Da cavidade oral. Então, a gente tem, ó, as glândulas parótidas, parótidas, bem famosa, né? Porque é uma glândula que pode inflamar, né? Vamos falar sobre isso. As glândulas, a glândula submandibular e a sublingual. Então, o pessoal da Odonto é que mexe muito com isso daí. Vamos ver aqui como é interessante essa subdivisão. Então, na glândula salivar sublingual, sublingual, né? Abaixo da língua, eu vou encontrar o quê? Veja essa preparação. Vou chamar a atenção aqui, ó. Vou começar com o canal excretor. Aí vocês... Vou repetir. Professor, por que se é um ducto? Por que ele está assim? Gente, lembra do corte na diagonal. Esse ducto, quando foi cortado, o corte, ele não estava reto. Ele estava assim, ó. Então, foi cortando. Dá a impressão que ele é gigante, mas ele não é. Aí você vê a camada de revestimento. Então, o canalzinho aqui, que vai ser o condutor da parte que vai liberar a secreção. Então, você tem aí, e você tem, você encontra aqui, ó. Veja. O ácido mucoso. Ah, então, essa estrutura arredondada, ó. Toda. Isso é um ácido. E vai liberar lá a parte do muco. E um ácido, ó, seroso. Então, que... Veja como é interessante isso. Por quê? Porque vai dar a ideia pra gente que o material que é liberado na cavidade oral, ele é misturado. Ou seja, eu tenho um muco, mas material seroso. Então, a gente sabe que a digestão começa na saliva. Então, é interessante entender o porquê disso. Então, numa preparação histológica, você vai ter as duas coisas, né? Agora, a gente falou da sublingual. Sublingual. Vamos falar agora das parótidas, né? Que é uma glândula bem interessante que eu falei da inflamação. Qual é a inflamação, gente? A famosa cachumba, né? Que a gente deforma aqui, ó. Ela fica bem característica e realmente, às vezes, os sintomas lhe deixam acamado, né? Então, essa glândula, ela inflama, né? Tem um vírus da cachumba, uma parotidite, né? It significa inflamação, parótida. Então, inflamação da parótida. Daí, ó. Se a gente for fazer uma análise desse material, da parótida, como é que ela é? Tá? Essa foto tá aqui mostrando uma parte, um determinado aumento e aqui ampliado, tá? O que que eu vou ver aí? Eu vou ver os septos interlobulares, né? Vou ver os ductos secretores e vou ver a porção secretora, tá? E a secreção que a gente conhece é da amilase. Então, vamos ver aqui o que é que é isso. Tá aqui a composição dela. Eu tenho, né? Se eu for aqui para o aumento, que é o objetivo nosso, tá vendo essa estrutura aqui, ó? Separando, ó. Então, esse é o septo, tá? Cada estrutura dessa tem célula. Essa área aqui que parece que não tem núcleo, é porque saiu no corte anterior. Mas tem núcleo. Tudo tem núcleo, gente. É porque quando cortou, como a gente fatia o material, né? Como se fosse aquele pão de caixa, pode ser que o núcleo tava um pouquinho mais pra frente, ele foi no corte anterior. E esses daí, tava um pouquinho mais pra trás, ficaram. Então, o que é que eu vou encontrar aqui? A formação, né? Das células formando, né? Os... A porção secretora disso daí. Só que isso precisa ser recolhido. A gente já viu isso, né? É uma glândula exópica, né? Ela tem que liberar esse material, tá? Então, isso vai ser liberado em um ducto, né? E aí, o ducto vai... Como a gente viu na superfície, né? Ou em alguma área, esse material vai se liberar. No caso, como é a cavidade oral, isso vai pra cavidade oral e vai se misturando, né? Com as demais secreções. E a gente fala aí da amilase e então dá a ideia de o quê? Porque a amilase, essa terminação, mostra que isso é uma enzima de quê? Pra amido, né? Só que... Não é o foco da gente. Vamos em frente. Olha agora que interessante. Vou falar de conjuntiva, lá nas pálpebras. Então, na face interna das pálpebras, eu tenho isso aqui, ó. Olha só. Que legal. Então, isso lembra o quê? Aquelas célulaszinhas calciformes. Ó, uma bem bonita aqui, ó. Liberando. Muco. Então, ó, duas a quatro camadas de células calciformes. Aonde, professor? Tá por aqui, ó. Aqui é uma foto, aqui é outra, ó. Tá? A secreção é mucoide e cria um filme de lágrima protegendo a córnea e a pálpebra. Ai da gente, se não tivesse a produção disso. O olho começa a irritar, começa a ficar seco, vermelho e com o tempo inflama e bactéria cresce rapidinho. Então, isso é importantíssimo que você tenha em funcionamento constante, né? Bom, e ainda falando que eu aproveitei, porque a gente estava falando da parótida, né? Que faz uma secreção serosa. Aí eu aproveitei da parte de muco e falei, incluí aí a pálpebra, né? Por conta das células calciformes. Devia ter colocado antes, mas foi bom ter lembrado. E, como ficou faltando, né? Essa mistura, ó. Sublingual e submandibular. Vamos lá. Então, ó, eu tenho as glândulas seromucosa e mucosa. Eita, agora a gente misturou tudo, né? Então, eu tenho o ácino seroso em 1. Já conhecemos isso, ó. Essa estrutura é um ácino seroso. A gente viu no slide anterior. A gente tem um ducto excretor. A gente falou também. Mas veja só como tá legal, ó. Isso também é 1. Então, ó, só pra marcar bem. Você vê que ele se destaca porque o citoplasma fica mais eosinofílico, né? Depois, um ácino mucoso. Tá? Eu misturei aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Porque eu misturei com a partezinha. Vamos tirar essa parte aqui. Vamos voltar pra riscar só essa partezinha. Não, essa parte também pega. Essa, essa, essa e essa. Só pra ter uma ideia. E aqui eu tenho, ó. Um ácido mucoso. Na submandibular. Daí, 4, ó. Um ácido mucoso, ó. Novamente, tá aqui, ó. Um ácido mucoso. A gente falou disso já. E um ducto excretor. No 5, ó. A gente viu naquele outro esquema anterior. Olha lá, o lúmen do ducto. E aqui, ó. A estrutura do ducto. Então, você veja como é interessante, né? Quando a gente vai detalhando cada estrutura dessa. O pâncreas. A gente não detalhou muito o pâncreas. Eu só falei que a formação, né? Dos ácinos serosos. Já que o pâncreas é um órgão tão interessante, né? Tão importante pra gente. E aí, ó. A gente tem um ácido. Isso aqui, ó. Esse é o ácido. Então, esse é um ácido. As células, elas vão ficar voltadas pra cá, ó. A mesma história, gente. Aqui não tem núcleo porque foi no corte anterior. Isso é normal de acontecer. E quando você mexe com a histologia, você tem que começar a aprender. A ver isso, né? A entender isso daí. Então, esse ácido é o pâncreas que a gente chama exócrino. Porque o pâncreas é uma glândula mista. Então, a gente tem uma parte exócrina. E tem uma parte endócrina que a gente vai ver agora. Vamos lá. Bom, então, terminado essa parte de tecido epitelial, glândular, mais com foco em exócrino, agora a gente vai pra endócrino. O sistema endócrino é muito interessante, muito bom. Bem estudado fica quando você entende a anatomia, histologia, biologia celular. E depois você começa a estudar a fisiologia. Então, você vai entender a sistemática de como funciona tudo isso. Agora, a gente vai falar somente de morfologia. Então, eu vou começar falando da classificação. Bem mais simples do que as glândulas exócrinas. Então, eu vou ter duas classificações. A formação vesicular e a formação cordonal. Daí, o que é que eu vou encontrar nessas estruturas? O que é que uma difere da outra? Vamos lá. Então, a secreção endócrina, ela não tem dutos, como a gente já falou. O material é liberado no sangue ou vasos linfáticos, tá? O tipo de secreção são os hormônios. Esses hormônios têm características moleculares diferentes. Às vezes, um hormônio precisa agir muito rápido. Então, ele tem que ter uma molécula pequenininha, menor, digamos assim. Então, eu posso ter hormônios peptídicos ou peptídeos, proteicos e esteroides, que são aqueles hormônios que têm um acesso mais fácil à célula. Porque a membrana celular é lipídica, tem uma matriz lipídica e tem as glicoproteínas. Então, vamos falar dessa cordonal, já que a gente tem esses dois tipos. Então, cordões, ela lembra cordões, como se fosse um emaranhado. Então, colunas ou placas celulares mageadas por muitos capilares sanguíneos. Ah, então quer dizer, se lembra daquele desenhozinho que eu coloquei do Junqueira? Que ele mostra o emaranhado e mostra o capilar passando por ele. Então, os exemplos. As ilhotas de Langerhans, como você queira chamar, lá no pâncreas. A adrenal, hipófise anterior, o adeno hipófise, para tireoide. O corpo lúteo, que está lá no ovário, depois da ovulação se forma o corpo lúteo e ele secreta a progesterona. Ajuda a aumentar os níveis de progesterona. Então, é uma secreção hormonal de hormônio que esteroide. As células de Leiden, que está no testículo, ajudando a formar o quê? Os hormônios, a testosterona, então é um hormônio também de base de éster de colesterol. Então, hormônio lipídico, características lipídicas. E a glândula folicular. Então, o próprio nome já está dizendo, forma um folículo. E o que é um folículo? Um folículo é um pouco diferente do que a gente falou de um ácido. Um ácido, as células estão lá, formando aquela estrutura arredondada. O folículo não, ele é um círculo de células que produz alguma coisa e deixa ali no centro, para poder estar utilizando. Vamos ver. Então, eu tenho só uma camada de epitélio. Geralmente é o quê? Pavimentoso a cúbico, ou seja, uma célula mais baixinha, uma célula mais altinha. Ou colunar, né? Colunar já é uma célula ainda mais alta. Vê lá na aula de epitélio de revestimento. Depende do estado funcional do folículo. Ou seja, quando o folículo está trabalhando, essas células, elas ficam mais cuboide ou colunar. Quando ele está em fase de, digamos assim, quiescência, ele fica mais plano, mais pavimentoso. Pavimentoso é uma coisa de pavimento. Uma rua pavimentada é o quê? Uma rua asfaltada, calçada, ou seja, tem uma camada, né? E aí, ó, formam os folículos, essas esferas, que armazenam o hormônio a ser secretado no espaço delimitado pelas células. Vamos ver. A tireoide é o exemplo único desse tipo de célula. Aqui só um esqueminha que eu achei interessante para dar uma ideia melhor para a gente, né? A folicular, ó, o material vai ficar aqui, ó, nesse espaço. E a cordonal, ó, os capilares passando por entre as células, pelo menos o conjunto das células. E fazendo a liberação tanto de material para estimular essa glândula, para alimentar essa célula e para absorver, né? Então, veja como é interessante isso. Daí, ó, vou começar dando exemplo da nossa tireoide, que fica à frente da traqueia, né? Uma glândula localizada no pescoço. E por trás dela, apesar do desenhozinho estar mostrando aqui, eu tenho uma outra glândula que é paratireoide. Então, veja, a paratireoide é uma glândula cordonal. Vê que legal. Então, tudo em conjunto, né? Aqui, representando, esse vermelhinho representa os capilares, as células da glândula. E aqui já é uma glândula folicular da tireoide. O material que é o coloide, tá aqui, ó. E aqui é o epitélio simples, que ora pode ser cúbico, ora pode ser pavimentoso. Então, o que é que acontece? Qual é o segredo do negócio? Por que tem que ser assim? Vou explicar mostrando essa foto. Essa é uma foto da própria tireoide. Falando de tireoide. O que é que acontece? A tireoide vai lá, produz esse coloide. E há um estímulo para depois ela pegar esse material, conjugar com o iodo e formar T3 e T4. Então, o estímulo vem de um outro hormônio, TSH, que vai dizer assim, tireoide, produza T3 e T4. Desculpa a letra, pessoal, porque desenhar com o mouse não é legal. Então, o que é que é? Eu vou ter que ter esse coloide, porque eu preparo uma substância, deixo estocada para ir liberando. A tireoide, ela é responsável pelo nosso metabolismo. Se diminuir T3 e T4, o hipotireoidismo leva a gente a ganho de peso, a ficar mais lento, a raciocinar mais devagar, a perder o foco, ficar muito sonolento. Enquanto que, quando você tem hipertireoidismo, você tem muita agitação, insônia, perde peso. Então, isso tem que ficar extremamente equilibrado. E aí, alguns distúrbios fazem com que isso aqui modifique e você comece a produzir mais ou menos, ou aumentar. Então, por exemplo, o bócio coloide. O que é o bócio coloide? É uma desregulagem que aconteceu na glândula da tireoide, que agora ela está produzindo coloide, produzindo coloide e não está usando. Uma das causas disso é a ausência de iodo. A gente não vê mais isso muito no Brasil, porque o Brasil é obrigou ao sal vir iodado. Então, se a gente cortar o iodo da nossa alimentação, a gente vai fazer bócio. Como? Porque para esse coloide ser transformado em hormônio, ele precisa de iodo. Como você não tem iodo, você vai produzindo coloide. Vai produzindo coloide porque você vai avisar que você ainda não tem T3 e T4. Então, é como se o sistema tivesse ficado cego. Ele produz, produz, produz coloide e nunca sai. Nunca sai. Por isso que a gente tem que ter na alimentação, no dia a dia, uma certa quantidade de iodo. Bom, como eu já comentei aqui, tem dois órgãos bastante interessantes para se estudar. O misto de glândula exócrina e endócrina, que é o fígado e o pâncreas. A gente tem substâncias que são liberadas justamente na digestão. A gente tem vesícula biliar, vai liberar ali no canal colédico a bile, que vai ajudar nesse processo. Então, a glândula, uma parte exócrina. Como a gente também vai ter produção de outras moléculas da parte endócrina. Então, aqui está muito bem representado o pâncreas e chamando a atenção da insulina e do glucagon. A insulina consegue colocar a glicose para dentro da célula. Então, quando você tem diabetes, justamente a parte da glândula endócrina do pâncreas, que são as ilhotas de Langehan, vão deixar de produzir a insulina. É uma das causas da diabetes. E aí você não consegue colocar a glicose para dentro da célula. Então, o problema é diabetes. E esse paciente começa a querer ingerir glicose, mesmo tendo muita glicose no corpo. Mas as células estão pedindo, porque ela precisa fabricar energia. E para fabricar energia, eu preciso de glicose para gerar ATP. Então, se eu não tenho a glicose entrando na célula, eu não tenho todo aquele ciclo, piruvato e tal, e tal, e tal, até chegar no ATP. Eu vou ter deficiência. Então, minhas células não vão funcionar adequadamente. É por isso que um exemplo muito clássico de quem tem diabetes é, por exemplo, uma ferida. Aí a ferida não cicatriza. Por quê? Para cicatrizar, a gente precisa ter energia dentro da célula. E aí há uma carência por conta da falta de insulina. Então, tem várias coisas sobre diabetes que não convém a gente, porque a gente está falando de morfologia celular. Então, onde está? Porque a gente falou dessa estrutura, né? Essa estrutura do pâncreas exócrino, né? Então, esse ácido. Mas a gente faltou falar disso aqui, ó. Que é a ilhota de Langerhans. E aí você tem uma glândula cordonal, né? Lá no pâncreas, produzindo a insulina. Mas não é só lá. Eu tenho aqui exemplos, ó. Adrenal, paratireoide, lobo anterior da hipófise. Então, eu vou ter um exemplo aqui para a gente ter uma ideia. Por exemplo, adrenal. É uma glândula cordonal. Os cordões que o pessoal viu, ó. Porque essa preparação, ela não pegou a maneira que ela cortou. Ela não pegou as cordas direito. Mas ela pegou mais de frente. Mas dá para imaginar, algumas pegaram por aqui, ó. Então, essas cordas, quando começaram a estudar a parte histológica dos órgãos, muitos dos nomes foram criados e permanecem até hoje. Então, a turma gostava muito de fazer essas metáforas. E aí foi dado aí o nome de glândula cordonal. Tá certo? Bom, chegamos ao fim. E mais uma vez, eu digo para vocês, assista o vídeo do tecido epitelial, que vai compreender melhor essa organização. E outra, gente, colabora com o canal. Dá um like aí, que vai ajudar bastante. Então, eu vou deixar aqui recomendado a leitura de sempre. Que é onde eu baseio a maioria da histologia básica. Tem algumas outras coisas que eu faço, que eu não uso essa literatura. Porque essa literatura é a base para quem está começando. Geralmente, a histologia é dada entre o primeiro e o segundo período. E é a base para estar no âmbito do que a gente chama de disciplinas do ciclo básico. E é muito importante, gente. A histologia é quase que imprescindível para você compreender todo o resto do curso. Seja o curso de medicina ou qualquer outro da área de saúde. Odonto, biomedicina, farmácia. Qualquer um deles. Você não tem condições de entender bem o que acontece. Principalmente quando for estudar fisiologia, patologia, algumas doenças. Você vai ficar enrascado lá. Então, aprenda bem a histologia. Então, o livro de Junqueira, ele é bem básico. Esse outro livro aqui é um livro que eu gosto muito. Inclusive, já tem uma edição mais nova. Mas a partir da sexta edição, ele está ótimo. Ele é excelente. É um livro que eu recomendo também para utilizar. Então, por fim, está aí o meu canal. Para quem não conhece, é só chegar lá na parte de histologia. Tem uma playlist lá de histologia geral. Clicou ali e você vai ver um monte de vídeo. Eu estou tentando renovar sempre os vídeos. Tem alguns que ainda precisam melhorar por conta de áudio. Que são mais antigos. Mas eu vou chegar lá. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Aí está o meu site. www.jacintocosta.com.br E nas redes sociais você me encontra aí. Muito fácil. Ok? Você vai procurar Professor Jacinto Costa. Bons estudos e até o próximo vídeo.